E o último tá aqui, toma, nossa mano, que puxada, quase que eu morri pra esse cara também E aí galera, beleza? Aqui quem falou é a Guianubi trazendo mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada E hoje é a nossa primeira partida aqui no Rank Elite mano, então a partida aí tá bem competitiva Tô jogando com o lobby fechado agora e vocês vão ver como que é safe, como que é delícia jogar com o lobby fechado, beleza rapaziada? Então a primeira partida no Elite e só partiu agora pegar The Legend, depois de 55 episódios é a primeira vez que a gente pega Elite aqui na nossa conta, beleza rapaziada? E agora já tô jogando direto, já tamo indo a metade quase pra pegar The Legend, então tá safe, logo mais a gente pega se Deus quiser E rapaziada, entra no servidor do Coldral, beleza? Tem mais de 24 mil pessoas lá, você quer jogar Rank em time, quer procurar clã, quer bater um papo comigo Eu tô entrando nas caos lá direto, direto pra falar com vocês, primeiro link na descrição e também no comentário fixado vai estar o servidor do Coldral, beleza? E também entra na Pro Community pra vocês ficarem aí por dentro dos campeonatos futuros que vier aqui na comunidade, beleza rapaziada? Recado tá dado, solta a partida competitiva E depois de 5 minutos achou uma partida aqui, agora no Elite vai demorar um pouco mais pra achar a partida Toma já, bora dar uma aquecida na mira, ó o cara vindo costas, vão bangar, soltar as utilitárias Toma E mano, eu tô pro Rank, aleluia, eu tô começando a evoluir, tem que passar mais dicas pra vocês agora Tô jogando direto, eu acho que eu nem lembro a última vez que eu perdi ponto Tamo jogando aí com Sueza, acho que é Sueza, Suécia, Osaka, Atai, Atai joga muito também E o outro eu esqueci quem que é Mas só bora rapaziada, primeira partida aqui no Rank Elite, essa é a primeirona Peguei Elite agora há pouco, então já tô aquecido Eu tava em cá com eles, agora eu tive que sair, senão buga o som do jogo Dá uma concentrada rapaziada, que agora o bagulho tá de verdade E não tem moleza pra nenhum lado Tá com a HE, ó já tá todo mundo aqui no bombear Já vamos fazer o... Toma Ai, quase que eu levei o segundo Não é por pouco, boa Assistência Só tem mais um vivo E que delícia que é esse lobby, mano Também tô jogando muito agora E boa Osaka Meninão MVP da rodada E o outro é o NY 30 FPS Tudo em cal aqui Os moleque é 3 hard Bora lá rapaziada Tamo na primeira partida do Elite Bora já meter uns 20 pontos Acho que o máximo que pega é 25 Algo do tipo Agora não me recordo Toma Esse pixel ali, o cara é muito manjado Já manjei no mapa send Ah, descarreguei Boa NY fez a festa É o piscar o olho e todo mundo já morre, mano Bora fazer uma kill Ó, o cara tá vindo no meio E levaram É só piscar o olho Ou ser cegado Olhar pro placar Já Todo mundo do time Rival já morreu Mas bora matar bastante também Vou fazer um pouco mais avançado agora Porque senão Hoje não vai sobrar nenhuma kill pra nós Levei um no round passado Um agora Piscou o olho O time já tá matando Problema que os caras tudo Tem noção de jogo também Nossa Fui cego Ó, o Suécia é o Ó, o NY Tá jogando muito, mano Deu dano Aquele cara tá miado 4x3 Eu acabei dando file, mano O cara fez a bang e avançou Boa Suécia Levou o dele E round pra nós Último tá fonte Acabou a barra do Osaka A Thay também joga muito Ó, os caras agora vão Vão quente pra cima do último Os caras é nervoso por kill, rapaziada Eu tenho que rushar bastante agora Senão eu não vou levar kill nenhuma E boa Tô 2 barra 1 Safe do safe 3x0 já Também era eco dos caras Agora eu vou puxar a K Chega de jogar de mirinha Agora o esquema tá sendo a KR Suécia bot Farpando os colegas de time Ah, mano Essa bang veio do time Tô um pouco Resfriado Mas não dá nada Ó, as partidas passadas Eu varei uns 3 aqui Tô jogando bastante também no pre-fire Essa é a posição que eu mais tô jogando Ah, bem que podia passar um ali Vou levar dentro do bomb Ah, esse cara não morreu Vou pegar a costa Vou fazer pelo menos uma kill Vamos ficar safe Tem escuro Ó, tem meio Toma no pre-fire É, rapaziada A gente tá evoluindo Eu tenho que passar uma dica de rank agora pra vocês A gente tá jogando muito Também se eu caio contra esse meu time aqui É menos 50 Mas só bora 4x0 Assistindo até aqui, rapaziada Comenta hashtag Elite Porque depois de 50 episódios 55, eu acho Saiu Elite, mano Então 4x0 Esperar o avanço Ah, não tem palácio Boa, levaram Vou tabelar aqui, ó Boa Levei o cara ainda Ah, peguei a 2H no chão e levei o cara E toma MVP da rodada Respeita eu também Eu também sei jogar 5x1 5x1 Tá uma partida aí Fácil, digamos assim Não vou zicar não, rapaziada Porque daqui a pouco os caras começam a virar Deve parar de falar isso, mano Porque sempre eu zico quando eu falo que tá fácil Os caras começam a jogar do nada HE efetuada Quem tava lá Tomou dano Quem não tava Não tomou Avança em nós Que é assim que eu gosto Kill fácil assim É, rapaziada Uma dica que eu passo pra vocês É nunca faça igual esse cara fez Cara doidão Ah, mano Como não atou o cara Eu tento sempre dar o spray assim Tipo, a altura da cabeça Às vezes eu erro um tiro Mas quando eu acerto um Já era Acabou pegando dois no peito, mano Que azar também Que eu Que eu sofri E o último tá aqui Toma Nossa, mano Que puxada Quase que eu morri pra esse cara também Mas é isso Tamo jogando demais 7x1, mano Só morremos um ainda Em 6 rounds É um águia novo agora Agora eu tô Animado pra jogar rank Que é mó divertido jogar rank Com esses caras Você racha o bico na call Mas também os caras jogam a sério Não é aquele tipo de call lá Que só brinca e toma o 10x0 Tá ligado Mas é isso Ó, tem um fonte Segundo a porta Segundo a porta é lá É, a gente tá agora na situação De buscar uma kill Pra avançar Vamos ver se ninguém Ruxa meio Vou ficar aqui, ó E se tiver um Querendo pegar meio Aqui, ó Já vou Leva o cara Nem vai esperar É, agora Complicou o round Boa Sueza É Dificilmente vai ter cara aqui Tô tentando buscar um costa, mano Mas tá difícil Os caras não tão ruxando Vamos pegar todo mundo Do costa mesmo Tô nem aí Se eu abrir no corredor Certeza que vai ter um Toma Toma outro Nossa Garantiu o round pra nós Só tem mais um Não tá aqui Nossa, que susto Tinha um corpo ali Em cima do Da varanda, mano Ah, esse cara vai tirar a cara Ele vai guardar É, o cara não vai avançar em mim Mas nem a pau Vamos bangar Pra fazer o enter Boa Olha só essa, mano Puxadinha Tá de hack 7x0 Agora a gente tem que perder o round Pra ficar aquele 7x1 de cada dia Eu tô meio que estranhando Mas na verdade a gente tá jogando demais Tô 9x1 Só morri uma até agora O que menos morreu no time Mas também eu tô jogando muito recuado Tem que jogar um pouco mais avançado Mas mesmo assim eu tô fazendo bastante kill Até que Ó a bang Os caras é pro Utilitária Bang na cara do time Ó, levaram o saca Foi capturado Eu tô na esperança ainda de pular um meio aqui Mas tá difícil Cara, eu vou rushar nesse meio Nesse piso aqui Ó, tem um cara aqui Mano, eu vou avançar No chill Tentar surpreender um Me descobriram Boa 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 Nossa Morri atrás da caixa Suessa já levou todo mundo, mano Suessa e o NY Ficar em primeiro aqui nesse lobby é difícil O cara tem que estar num dia muito bom Mas provavelmente é round pra nós Ih, rapaz É o NY Vamos ver um Agora complicou Ah, nice Achei que ia morrer, mano Nossa O cara errou um tiro ainda Tava miado E boa 8x0 Bora Meter 10 agora Bora fazer dois rounds seguido Tô nem aí Vou zicar mesmo Vamos jogar DK12 Também agora Cansei de jogar DK Vai ser um B com tudo Toma H aí na cara Nice Quase que eu morri 9 de life Tem um cara meio Vou tentar pegar esse meio aqui Pixelzinho bom aqui O cara vai entrar e mirar na varanda 4x2 O saca morreu Nossa Agora beitaram todo mundo Eu contra dois Miado ainda Vamos na calma Vamos ver se não tem ninguém Corredor Toma E o último deve estar aqui na B Ali, ó Mano, complicou agora 9 de vida Se eu tivesse 80 50 Ficarei a Mech Acho que não vai dar pra rodar não Vou pro meio Dá uma concentrada agora Ah, eu tinha que ter levado, mano 2 segundos Ah, tira a cara Vacilão Meu Deus Ah, o cara tirou a cara 100% Ah, eu tinha que ter levado ali na trocação Ali na escada, mano Só dei um tiro no peito Se fosse um tiro na cara Eu ia me consagrar Mas tamo aí, ó 11 barra 3 Tá de boa por enquanto Nossa, perdi até a voz, mano Tô aí com resfriado Gripe Tô meio que sem voz Mas não dá nada Jogar não precisa tá bem, não Cara pode tá Morrendo Que dá pra jogar Mas só bora Vai ser rush pilar Rush A Naquele pique Naquele naipe Vamos ver se não pega ninguém meio Tá eu e a Thay É, vai ser Avançado A Boa, saca Ó, tem um ali Quer dar um vac shot aqui no meio da smoke Mas não tô com sorte hoje, não Ah, que puxada foi essa, mano Desgraça, mano Mas tá o sucesso e a Thay Viva Vivos Já que é uma mina e um piá Então é Vivos Boa, Thay Nice Jogou demais 9 a 1 Vamos puxar logo Uma P nojenta Que é o esquema Fazer um avançado Rua Só puxo P noventa No segundo round Que bala linda Que eu tomei agora, mano Não, tô sem acreditar Só essa também Tomou de 12 na cara Ah, leva Boa O cara deu uma lagada 3x3 A gente tá com arma melhor Tem famas Duas famas E uma MP7 Ni vai voltar pra Acho que é Ni Não sei Boa, Thay Thay fez uma boa Ó, tá uma barulheira Aqui passando a rua Mas dá pra vencer esse round Aqui, venceu Acabou E a nossa primeira partida No Elite Vai ser GG Já, mano Boa Só mais um Vivo 3x1 Agora Os caras forçaram Tudo Também Possivelmente Eles podiam perder E já forçaram Osaka vindo costa Thay dentro do bombe Thay fazendo barulho ali Osaka vai pegar costa O cara sumiu Boa, Osaka Jogam demais E eu fiquei 11x5 Também joguei muito É um KD bom KD 2.0 E nice Boa Vamos ver quantos pontos A gente Opa 21 E um Nice Já falo o vídeo Porque se você ganha De 10x0 10x1 10x2 É de 20 A 25 pontos Que você upa Basicamente é isso Dependendo A patente dos cards lá Se não quitar ninguém E tudo mais Mas é isso rapaziada Curtiu o episódio No Elite Global Primeira partida Aqui no Elite Nessa série Então vai ter Muito mais agora E só partiu Pegar o nosso The Legend E encerrar a série Nessa temporada Beleza rapaziada Tamo junto Falou